E o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, foi muito inteligente nessa sacada, tirando o Gabigol, que deixou muita gente surpreso, acabou se fechando, dando a bola para o adversário Corinthians, que conseguiu neutralizar o timão, conseguiu a classificação heróica, um grande feito aí do técnico Felipe Luiz, que agora está na final da Copa do Brasil. Confira os elogios e as análises dos comentaristas do Esporte TV. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e vamos para o vídeo. Da Copa do Brasil, ontem o Atlético Mineiro garantiu a primeira vaga e hoje o Flamengo, no empate em 0x0 contra o Corinthians, garantiu também a sua presença nessa grande final. Quero ouvi-los, PC, sua opinião também primeiro sobre esse resultado, sobre essa partida de hoje, talvez um pouquinho condicionada pela expulsão do Bruno Henrique no primeiro tempo, né? Olha, Camila, o Bruno Henrique foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo, imediatamente o Felipe Luiz fez uma alteração que muita gente deve ter considerado surpreendente, porque tira o Gabriel, coloca o Fabrício Bruno para reforçar a sua linha defensiva e nós estamos vendo aí, não tinha... Eu não considero o Bruno Henrique um jogador mal intencionado, mas o movimento que ele fez foi um movimento que justificou a expulsão. Mas a passividade do Ramon Dias em reagir à substituição feita pelo Felipe Luiz, ela ajudou muito o Flamengo. E no segundo tempo, o Corinthians, para mim, não sei se você concorda, Richard, foi uma equipe burocrática, limitando-se a cruzar bolas sobre a área, o que ajudou o sistema, a formação defensiva montada pelo Felipe Luiz. O Flamengo não correu muitos riscos. Sim. Não correu muitos riscos. O Flamengo não fez grandes defesores. Não é, Richard? É. É, a partir do momento que o Bruno Henrique é expulso, e assim, é legal quando a gente tem uma visão de um treinador, que há pouco tempo conhecia esse grupo, treinava com esse grupo, então conhece o que ele tem em mãos. É. Porque realmente, quando ele chama o Fabrício Bruno, eu jamais imaginaria que ele tiraria o Gabigol. E aí, quando ele vê, eu vejo essa substituição, eu começo a entender o que é importante, ou quão é importante, um cara que tem esse conhecimento. É. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Por que eu falo isso? Ele põe uma linha de cinco e dois volantes. Sete jogadores para defender. Num jogo onde, realmente, o Corinthians, de certo modo, muito passivo, sem ambição em vencer o jogo. Ourocrático nas ações ofensivas, e para reforçar a tua tese, ele na coletiva, quando perguntaram para o Felipe, por que você tirou o Gabriel e colocou o Fabrício Bruno? Ele relutou, relutou, e daqui a pouco eu disse, eu queria que o Corinthians ficasse com a bola. Porque o Corinthians só tinha o garro para organizar o jogo, porque com o Martínez e Charles você não vai organizar o jogo. O Ramon deveria ter pensado, está na hora de eu tirar o Martínez, eu tiro o Charles, vou colocar o Coronado, vou colocar o Bidon. Não, o Ramon, o Flamengo, passou a ter só o Arrascaeta lá na frente. Tinha o Gustavo Henrique, o André Ramalho, o Martínez e o Charles. Quatro jogadores e um do Flamengo. Isso facilitou. Só para reforçar o teu... Sim, e você está perfeito. E aí, Camila, é um entendimento de um treinador que, mesmo chegando a pouco tempo, ele já tem o conhecimento do plantel, do elenco, ele pode e potencializa e tira aquilo que é melhor do seu elenco e entende como o PC trouxe para a gente, o que o adversário vai trazer de malefício com essa expulsão, com a possibilidade de jogar com jogador a mais. E aí eu acho que o Corinthians não foi ambicioso. O Corinthians jogando em casa, diante da sua torcida, com uma superioridade numérica maior do que o Flamengo, poderia ter sido mais ousado, poderia ter feito algo diferente, poderia ter corrido risco. Quando houve a mudança do roteiro do jogo, ou seja, o Flamengo fica com menos um, era a hora do Ramon tentar uma cartada. Dar uma resposta diferente. Mas ele não tentou. Ele agiu. Primeiro assim, ele deve ter imaginado. Poxa, ele perdeu o Bruno Henrique, ele não vai mexer na equipe. Ele vai, recompor aqui o Gabriel, de repente ele puxa o Delacruz um pouco mais para o lado esquerdo, mas ele não vai mexer na equipe. Ele foi lá e mexeu de uma forma que surpreendeu o Ramon um dia e o Ramon ficou, foi aos 28 minutos. Sim, do primeiro tempo. Nós tivemos com os acréscimos, mais 23 minutos e o Ramon ficou olhando. Ele, Felipe Luiz, foi para o vestiário e falou, opa, encontrei a solução. O jogo está bom. Vamos ouvir então os personagens dessa partida, os dois treinadores também, alguns personagens de Flamengo e Corinthians. Só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, já senti como jogador e como treinador, é que como ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E que faça o que está na regra. Que façam o que é certo em essa intervenção mínima. Sigam a regra. Sigam a regra. Por favor, chegam lá na televisão e olhem o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons. A gente sabe disso. Eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero. Não quero vantagem. Eu quero que sejam justos. E pronto. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. E a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira. E então eu sei o que eles vão me dar. Eu sei o que eles vão render. Então simplesmente eles têm que continuar acreditando neles. Bruno bastante abatido. Chorando muito. É porque é difícil um jogo grande desse. Você perder um jogador é difícil. Principalmente para quem é um cara decisivo igual ele. A gente num jogo difícil diante do adversário. Então assim, a gente procurou passar força para ele. Porque é um cara extremamente importantíssimo para a gente. Um a menos ali. Mas quando o Bruno foi expulso ali, não é felicidade. Ele estava só olhando a bola. Acabou que acertou o Mateuzinho ali. Foi sem querer, mas sem querer também a falta. É triste por ele, mas eu disse para ele que a gente ia buscar a classificação por ele. Porque ele merece. Vai ser um jogo muito difícil. Os dois jogos vão ser difíceis. É uma final, acho que ninguém vai duvidar disso. Mas a gente vai se preparar da melhor maneira. Creo que nisso, defensivamente, se agrupou muito bem Flamengo. E nós não pudimos... Tivemos duas ou três chances, mas não claras como outros partidos. Isso nos custou o tramo final. Mantener um pouco mais a calma. Havia muita pressão porque é um partido importantíssimo para nós. Agradecer a torcida pelo todo apoio. Independente do que aconteça dentro de campo, temos que aplaudir eles. E eu acho que tivemos organização, tivemos concentração para fazer o gol. Oportunidades também. Então, acho que faltou aquele pequeno detalhe que às vezes acontece, mas dói. A gente sabe que dói. Mas tivemos oportunidade, criamos e finalizamos bem o gol. Faltou esse pequeno detalhe para a gente sair vitoriosos hoje. A gente queria muito chegar nessa final. Acho que a gente mereceu por todo o empenho até então. Bom, essa semifinal foi decidida literalmente nos detalhes, no mínimo dos detalhes. Depois de um jogo, a gente perdeu de um a zero lá. Aqui em casa, a gente vinha com muita expectativa. Ainda mais depois do cartão vermelho do Bruno Henrique. A gente tentou, a gente tentou, lutou, tentou. Acho que talvez o que faltou para a gente foi ser mais assertivo na nossa tomada de decisões. Durante os 90 minutos estivemos na área deles. Lógicamente, eles defenderam muito bem. Tivemos dificuldade para entrar na última linha, mas... Nós vamos tranquilos, nós vamos com a sensação de que fizemos de tudo para ganhar o jogo. Lastimosamente, o futebol é assim, o mundo tem que ganhar e deu para o Flamengo. 0 a 0, o placar então na Neokímica Arena. Flamengo classificado à final da Copa do Brasil. Vai decidir contra o Galo quem será o campeão da Copa do Brasil. Os dois jogos no dia 3 e depois no dia 10 de novembro. Na quinta-feira a gente conhece a ordem dos mandos de campo, onde serão as duas partidas então dessa grande final entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mais um intervalo aqui no Troca de Passos e já já a gente volta com a reta final.